Música 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 Minna-san, konnichiwa! Prish deans! Yoroshiku onegaishimasu! Olha nós novamente aqui no vlog Mostrando o que? A gente comendo Porque as coisas boas da vida Devem ser passadas para a frente Estamos aqui no meu restaurante hoje Chama-se Jona-san Escreve Jona-tan É meu meio do nome Quer dizer, meu nome do meio Caso você não sabia disso, eu pedi uma bebida diferente Tem aquelas bolinhas que estouram na boca Mas chama tapioca A bebida é tapioca miruku Que significa tapioca, leite, café Tem uma bola de sorvete aqui que já está derretendo Dado o calor do Japão A gente mistura tudo Tapioca, sorvete e café Caramba, é gostoso hein! Sorvete deixou o café doce O leite também E aí tem café e tem tapioca É isso! Uma bebida muito boa Atrás de mim tem uma coisa muito legal Que tem nos restaurantes aqui do Japão Que eu acho legal sempre comentar Porque eu acho muito bom Você paga um valor aí de 200 yenes 150 yenes mais ou menos E você tem direito ao drink bar Você pode escolher qualquer bebida que tem ali E pegar quantas vezes você quiser Tipo um refill que tem no Brasil Quando a gente chegou no Japão A gente usava muito Agora que a gente ficou um pouquinho mais velho Talvez assim Eu não consigo beber tanto Então eu não pego mais drink bar Chegaram os nossos pratos Olha aqui o que eu pedi Um hambúrguer com frango frito enorme E batatinhas Veio também uma salada Mas a salada é aquela coisa né Só veio junto aí Sabe o que eu acabei de reparar Que tanto a Prit hoje como eu No outro vlog a gente ignorou o milho Coitado né Tem milho no prato também Então aqui é o meu pratinho ó Uma sopa Isso aqui é cani, caranguejo Tem cogumelo, ovo e arroz Tem essas coisinhas aqui também E o meu cafezinho também ó Então desculpa gente No meu prato também tem milho ó Tem uns milhinho aqui escondido ó Tem essa folha aqui O que que é essa folha? Não sei Tem esse molho aqui também Não sei mas tem o molho também É tártaro? Tártaro? Mas tártaro não é do dente? Fica a reflexão pra você aí do outro lado Que que é um molho tártaro? Nos pratos que a gente escolheu também tem uma sopinha de graça Que a Prit vai pegar lá no lugar da sopinha Quer dizer, de graça não é né Tá incluso no preço Eu acho que é de mínimo com cebola Hoje estamos em um dia assim meio E agora o que vamos fazer? Porque está vindo um tufão aqui para o Japão O famoso taifu Não é assim muito querido mas ele é famoso né Fazer o que? O que que acontece com esse taifu? Eu vou me explica Primeiro de tudo vamos acalmar vocês Taifu tem todo ano no Japão e são vários Se eu não estiver enganado esse daqui é o vigésimo alguma coisa Mas na região que a gente mora que está assim meio dentro do Japão né No meio do Japão Não tem tanto problema Não tem tanta força Não chega aqui Só que como agora nós estamos perto de Tóquio Tá causando aí um temporalzinho Tá vindo bastante vento E hoje está um dia bem estranho Sai sol De repente vem chuva com vento forte e cai aquela Aí para Aí sai o sol de novo agora Vocês conseguem ver mais ou menos aí como é que está? O sol ó O sol não o céu O céu está todo branco Por que? Porque está cheio de nuvem minha gente E ó o vento deu uma paradinha um pouco E ó está tudo molhado Vou mostrar aqui ó a varanda ó A varanda ó Tudo molhado Porque choveu bastante Até teve uns vento ó Que veio até aqui ó na janela Bateu aqui na janela Deixei até as plantinhas tudo aqui dentro de casa ó Para que elas fiquem vivas Porque da outra vez né Loga Veio Taifu e elas estavam lá fora né coitadas Vou contar uma coisa que aconteceu com a gente Eu acordei de madrugada Estava chovendo com Taifu Estava muito forte mesmo Foi um outro Taifu né Não foi esse Um outro dia também Chovendo muito forte eu acordei e falei assim Meu Deus as plantas da preto vai tudo morrer Que é a Cristanico Shokobutsu Como é que chama em português? Suculentas Suculentas Vão morrer não pode pegar água Aí tava eu aqui tirando Alagando a salva assim Tava entrando um monte de água Pegando assim Colocando as plantinhas tudo aqui pra dentro Porque fica no Taná ali fora né O suporte ali fora Aí a bicha Que que você ta fazendo? E veio e me ajudou também Colocar as plantinhas pra dentro Aí dessa vez não vai ter problema né gente Elas já estão tudo aqui ó San e salvas San e salvas É isso ai Agora vamos no mercado Antes que esse tempo fique mais doido ainda Porque quanto mais perto o Typhoon tá Mais doido fica o tempo né E deu uma paradinha assim na chuva Vamos né Lô Deixa eu mostrar aqui um negócio no site rapidinho Eu espero que esteja dando pra ver bem aí ó Esse daqui é o Typhoon número 21 Tá vendo aqui em cima? 21 Ele tá vindo daqui de baixo Passando pelo meio do Japão Indo lá pra cima A gente tá mais ou menos nessa parte aqui ó E dia 4 que é hoje As 9 horas da noite ele já vai estar aqui Então quer dizer o dia todo ele vai estar passando nessa parte aqui ó E como sempre pra ir pro supermercado estamos levando as nossas sacolinhas e também o lixo pra ser reciclado Que no caso hoje são embalagens de isoporo A gente coloca na sacolinha né tudo junto e leva tudo pra reciclar para não acumular lixo Que mentira né o tempo de papel acumulado aqui A ventana pra caramba não sei se você consegue me ouvir neste exato momento Mas eu joguei o lixo dentro do lixo pra depois ser jogado no lixo E ali ó o vento derrubou a bicicleta Essas coisinhas aqui eu acho que foram derrubadas de propósito pra evitar que o vento derrube Porque tá muito organizadinho né Talvez seja o vento, talvez seja a pessoa Não sei Uma coisa que é muito comum aqui no Japão e eu acho que a gente nunca falou Vende batata doce assim ó assada no supermercado Todo supermercado que a gente vai a gente encontra um desse daqui A gente nunca comprou, vamos pegar um? Pega aqui e paga no caixa custa R$198 Vai experimentar O que esquenta, o que assa essa batata São as pedras que estão ali dentro Elas estão bem quentes e dá pra sentir o calor aqui no vidrinho Gente olha só isso que a gente achou aqui no estacionamento do nosso apartamento No estacionamento assim né Eu acho que é do vizinho mas tá invadindo o estacionamento Olha aqui gente Aqui olha isso aqui Olha o tamanho das abóboras aqui ó Tem uma ali que já tá apodrecendo Acho que esqueceu de tirar As abóboras invasoras É porque tá chegando Halloween logo aí Elas vão invadir tudo Quando a gente mostra essas coisas assim do lado de fora Eu sempre acho importante comentar Porque eu sei que vai ter comentário desse tipo Então é pra você essa resposta Pode pegar? Não pode pegar Não é nosso Não tá no nosso terreno E a gente não sabe de quem é Pra pegar a gente teria que perguntar pro dono Porque pode ser como tá meio que apodrecendo uma Se a gente pedir ele fala assim Ah pode pegar Pode pegar Mas sempre importante Perguntar Vamos ver agora como que é esta batatinha assada E aqui Nossa Olha isso aqui ó Eu acho que nos venderam papel Logan ó Metade pra você Metade pra mim Nossa parece um lesmão né Por que que ela tá melada assim? Normal isso Logan? Não sei É um melado dentro de um papel ó Parece papel gente ó Olha isso ó Nossa que cheiro doce Caramba Isso sim que é uma batata doce Eu acho que não precisa tirar tudo não É só pegar uma colher e comer Mas não tem que morder? Vou passar a manteiguinha Ela já não tá tão quentinha assim como tava lá no mercado Mas né Será que mais? Nossa que doce Hummm A manteiguinha ficou bom Mas gente isso aqui é muito doce É pra ficar monstro Pitty? É vem monstro O bom de não tá tão quente como a Pitty comentou Só que você consegue segurar a batatinha assim né Porque eu acho que se ela tivesse muito quente não ia dar pra segurar desse jeito Parece mandioca Tadakimasu Por isso que eu digo pra vocês que vocês tem que experimentar as coisas E é muito legal isso do canal de poder experimentar coisas diferentes A gente nunca comprou isso daqui E é uma delicia E a gente nunca comprou Podia ter comprado antes Eu gostei Agora a gente pode comprar mais vezes É gostoso isso daqui hein Mas acho que se comer muito deve virar uma bola E esse foi o vlog de hoje A gente vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado de assistir Muito obrigada por ter assistido E até o próximo vídeo Mata né Bye bye Uma última coisinha Esse taifu que tá passando A gente comentou dele Porque é o mais forte das últimas décadas E os ventos dele estão chegando a 216 quilômetros Então tá falando muito no noticiário A gente achou legal falar isso pra vocês também É meu povo Taifu começou Aí ó como é que fica Não dá pra enxergar nada A água tá começando a bater aqui dentro Não sei se tá dando pra ver lá fora Lá no fundo ali ó No cantinho Em cima da plantação Tem uns negocinho voando ali Pra ver o vento né Olha lá Tão doidinho ó Girando rapidão Olha como é que a chuva tá ficando brava Minha gente E isso vai piorar hein Ele só tá começando Normalmente aqui dentro Dessa parte aqui da varanda A gente não chove viu Principalmente assim Bater na janela a chuva Não acontece mesmo Só quando tem esses taifu